Boa noite, povo de Deus! Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma live. Hoje, com uma grande expectativa, nós iremos estar falando sobre a grande tribulação e vamos receber aí o pastor Rodrigo. Oi, Aline, Mônica, Leninha, Maristela, mamãe, primo, Claudinei, Simone. Um prazer, boa noite a todos vocês. Que bom, Raquel, seja bem-vinda. Betão, Oi, Karina, Simone. Boa noite a vocês todos, que Deus abençoe vocês. Vamos ter aqui nossa aula de hoje. Oi, Edna, Eliane, tudo bem? Boa noite, pastor. Olá, pastora Mariângela, boa noite, paz. Muito bom estar aqui. Parece que foi as coisas boas, né? Parece que foi assim uma semana que foi uma eternidade longe aí da nossa live. É verdade, é verdade. Só porque nós passamos do domingo, né? Do domingo para hoje. Como é que foi lá em São Paulo? Eu vi as fotos, alguma coisa. Deve ter sido muito bom, né? Verdade. Excepcionalmente, na outra semana foi no domingo. Isso mesmo. Está travando um pouquinho você para mim. eu estou travando para você? Não, não. Travou, é. Não, você está travando um pouquinho. Sim, sim. Pastora, a sua imagem está travando um pouquinho para mim? Eu estou travando para você? Tá. Pastor, a minha internet está ok, porque está rodando aqui. Pessoal, oi, Júlia. Pessoal, dá um feedback para a gente aí, porque vocês estão me ouvindo, que eu acho que é a internet do pastor, que é dele que está travado lá. Vamos ver, ele vai entrar novamente aqui? Provavelmente a internet dele. Oi, Patrícia. Só um minutinho, gente, que o pastor está acertando a internet dele lá para ele estar de novo conosco, viu? Vamos ver aqui se ele vai requisitar ou se eu requisito. Essas coisas de internet, eu sei que no Brasil é um pouquinho mais complicado do que nós aqui, que temos uma internet muito boa, né? É verdade, o pastor sumiu porque eu acho que caiu a internet dele lá. Eu estou tentando chamá-lo de volta aqui. Dá só um tempinho aí, gente, paciência, só um pouquinho. Nós vamos conseguir falar com ele aqui. Eu não sei o que está acontecendo aqui também, vamos lá. Hoje nós temos um assunto muito importante. Eu já entreguei nas mãos do meu Deus, porque eu sei que quando nós queremos falar principalmente de coisas que irão acontecer após a volta de Cristo, após o arrebatamento, eu sei que há uma grande força para que a gente não divulgue todas as coisas que irão acontecer, porque na verdade a escatologia, ela tem essa, ela tem esse papel de trazer um chamado, né? Nos trazer a responsabilidade. Então nós enfrentamos luta, não tem como não enfrentar luta, porque nós queremos que as pessoas, que elas estejam, né, sendo aí, que elas estejam sendo alcançadas. As pessoas, para elas serem alcançadas, nós precisamos. Aí, o pastor está de volta. Nós precisamos de falar. E aí, pastor? Tudo bem, pastor? Então, eu perdi um pouco da sua fala. Acho que você tinha comentado a respeito do final de semana. Tinha sido isso? Isso, é. Porque tinha travado e aí eu perdi. Nós tivemos, eu cheguei hoje de São Paulo, fui para lá na sexta-feira, no pastor Marcelo, que é o Ministério Plano Louvor Church, e aí fizemos no sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, o seminário de escatologia, com os irmãos participando ao vivo. E aí, nós, em meio àquela palavra de escatologia, tivemos, acabei pregando também, e está tudo disponibilizado lá no canal dele. Foi muito bom, muito oportuno, sabe? Foi muita bênção mesmo. Que bom. E eu sei que alguns irmãos assistiram, a Aline deu notícia, e eu sei que, espero que tenha abençoado os irmãos que assistiram também. E hoje, conforme você está falando aí, nós vamos falar da grande tribulação, né? Exato, é. É extremamente importante, né? Importante. É exatamente o que eu estava falando enquanto estava te buscando aqui, é que, quando nós vamos falar de coisas tão importantes para chamar o povo de Deus, né? E para chamar qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, a responsabilidade com relação ao arrebatamento da igreja, e o que vai acontecer depois. Então, a gente enfrenta uma certa oposição, né? Porque, é lógico, evidente, nós sabemos que o mundo espiritual, ele não quer que a gente fale sobre o que irá acontecer. O Betão está falando que o chofar foi tremendo, e foi mesmo, viu? Eu vi e me arrepiei quando... Que coisa tremenda, viu? E naquele momento, eu estava fazendo a leitura, um pouco antes do que aparece no vídeo, eu tinha feito a leitura de 1ª Tessalonicense, que diz que é a trombeta de Deus, vai tocar e os mortos vão ressuscitar, e depois nós seremos transformados. E eu não sabia que ele estava lá com o chofar. E aí, eu estou ministrando, e aí pedi o pessoal que fizesse louvor para que eu pudesse orar, e, de repente, eu escuto o toque do chofar, eita, eu falei, o arrebatamento está acontecendo agora. Aí, eu olhei lá atrás, eu vi ele tocando, eu falei, vem cá, vem cá. Aí, ele veio tocar, foi assim, um momento muito de Deus. Foi eu, sim, foram dois dias, com muita espiritualidade, muita presença de Deus. Amém. Com uma certeza muito grande de que o Senhor está preparando a sua igreja, e que ele breve vem. Amém. É. Pastor, eu tenho uma novidade para contar. Você sabe que, na sexta-feira, eu comecei a dar... Bom, entrei com todo o processo para tirar o meu visto. Opa! Estou aqui nos Estados Unidos, está tudo certo lá, agora está só faltando que o agendamento não sobrou vagas. Então, nós estamos monitorando para ver o dia de ir no Rio de Janeiro, lá no consulado, para conseguir o visto. E eu estou assim como quem sonha. O povo de Israel diz que, quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Eu nunca podia imaginar que eu ia estar sequer nesse processo de tirar o visto. E aí, eu estava meditando aqui no Abraão. Eu estava, agora há pouco, antes de começarmos, eu estava ajoelhado, orando, pedindo a Deus que a live fosse bênção. Então, era natural que houvesse alguma oposição espiritual. Então, eu estava meditando no Abraão e no Isaac, os dois estão indo para o monte. E vamos, meu filho... O Abraão fala com o Isaac, vamos, meu filho, sacrificar o Senhor. E o Isaac olha para um lado, olha para o outro, e fala, vamos, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? O cordeiro era ele, mas ele não sabe. Cadê o cordeiro para o sacrifício? E a resposta de Abraão é muito interessante, porque ele diz, Deus proverá para ser o cordeiro para o sacrifício. E foram, né? E foram. E Deus é assim. E Deus provê, Deus levanta pessoas, e as coisas acontecem em situações que a gente realmente não espera, desde que estejamos no propósito com Deus. Um dos versículos que eu acabei citando lá ontem, que eu acho que pode ser um gancho para a gente iniciar aqui, foi primeiro em Samuel 2,30, onde Deus diz assim, eu respeitarei os que me respeitarem, e eu honrarei aqueles que me honrarem. Que me honrarem. Exato. Muito forte. É. Que é muito forte mesmo. E é verdade, né? Nós sabemos que tudo aquilo que Deus requer de nós, e que se nós dermos a Ele, Ele vai trazer de volta, porque a doutrina da recompensa é muito forte. A doutrina da recompensa de Deus é muito forte. Não tem nada que fique sem o retorno dEle nas nossas vidas, né? Então, isso é tremendo de fato, pastor. Vamos estar aí em oração para você vir, sim, para ser bênção aqui. Eu tenho certeza que Deus vai preparar todas as coisas para que seja um tempo de muita bênção aqui para nós, e para você também, né? Eu creio também. Pastora, dois minutos antes de nós entrarmos, eu te enviei no WhatsApp, não sei se deu tempo de você ver. Eu te mandei algumas referências bíblicas, que eu considero assim, essas são assim, entre as discussões do nosso bate-papo de hoje, são referências bíblicas que eu considero importantíssimas para que nós possamos ler para os irmãos. Então, não sei, você está usando o seu celular ou o computador? O meu celular, é. O meu celular. Mas, eu tinha anotado de um vídeo, numa aula sua que eu assisti, algumas referências. Mateus 24, 21, Marcos 13, Apocalipse 13, são essas? Perfeito, isso aí. É, que eu já tinha feito as anotações aqui para a gente poder estar debatendo hoje. Então, ficou perfeito, ótimo. Então, para os irmãos que estão nos assistindo, tanto aí nos Estados Unidos, como em Portugal, que já entrou o Sam, meu amigo de Portugal, e outros aqui da Pleno Louvor, disseram que entrar, já devem ter entrado aí. Então, sejam todos muito bem-vindos, espero que seja um momento de aprendizado, né, pastor? Amém, amém. O tema é a Grande Tribulação. E a importância da Grande Tribulação, que eu penso no primeiro momento, é pela misericórdia de Deus. Eu tenho sempre tentado trazer na sala, Liliane acabou de entrar aí, ó. Eu tenho tentado sempre trazer na sala. Pastor, só um minutinho. Eu estou vendo aqui que a Mel deu a paz do Senhor para nós dois, a Paz Mel. E a Márcia falou que vai comer uma bacalhoada muito boa. E, de fato, a bacalhoada dela é muito boa, viu? Ah, glória a Deus. Amém, maravilha. Gente, eu sei... E, curiosamente, isso me interessa muito, porque uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é bacalhau. Ó, que coisa boa, hein? Deus é providencial, né? Providencial, é. Quando falamos da Grande Tribulação, pastora, eu acabo... Por mais que seja um período de juízo, que tem selos, que tem trombeiros, que tem taças, que tem as coisas que nós vamos discutir aí, o anúncio da Grande Tribulação, ele é um grande ato da misericórdia de Deus. E alguém que possa estar escutando, possa falar assim, mas como? É um período que vai ter anticristo e falso profeta? Como é que pode? É que quando... Pelo menos é o que eu tenho insistido nos meus sermões. Mas quando Deus anuncia um juízo, dizendo, eu vou vir, eu vou pegar, eu vou fazer, eu vou pôr fogo, isso é um ato da sua misericórdia, porque quando ele avisa... É, nós estamos perdendo conexão. Para que se converta. Eu queria até... Separei no momento que eu estava aqui orando, me veio esse outro versículo, para nós iniciarmos, que é Ezequiel, capítulo 18, versículos 31 e 32. Isso me saltou aqui na mente. Falei, você precisa... Isso tem que ser lido, né? O Júlio, marido da Liliane, está dando boa noite aqui para a gente. Ezequiel 18, 31 e 32. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração um novo espírito... E criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morrereis? Ó a casa de Israel. É um primeiro versículo que ele está chamando a atenção. Abandona a transgressão, converta, crie em você um coração novo, um espírito novo. E ele faz uma pergunta. Por que vocês vão morrer? E aí, no 32, ele diz... Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então, quando ele anuncia que vai vir com a grande tribulação, e nós vamos tentar explicar hoje o que é a grande tribulação, eu creio que faremos, isso é um ato de Deus. Porque ele é amor, sem dúvida, mas ele é também justiça. E isso significa que ele ama, e ama de uma forma tremenda, porque ele escolhe amar e sofrer na cruz por esse amor, mas ele precisa executar o seu juízo. E o seu juízo é contra toda maldade, contra todo pecado, e é isso que é a grande tribulação. Vai aparecer nas leituras que a pastora vai ler, nas coisas que nós vamos comentar, o que é a grande tribulação, por que é a grande tribulação, e qual o propósito da grande tribulação. Então, sempre que Deus aparece primeiro, anunciando o juízo, ele está dando tempo para arrepender. Então, se pensarmos bem, o fato de ele avisar antes, é um ato de misericórdia. O que ele está dizendo aqui no Ezequiel, 18, 31, 32. Eu vou vir, vou pegar, mas por que vocês não mudam o coração de vocês? Por que vocês não criam o Espírito novo, não abandonam a sua transgressão e vivam? Não é interessante? É, muito interessante. Deus deixa sempre, inclusive, o profeta, ele disse que Deus não faz nada sem antes avisar aos seus profetas. Então, de trazer essa revelação para que o profeta fale ao povo, e o povo tenha tempo de pensar, entender e se arrepender. Todas as coisas que aconteceram, se nós lendo a Bíblia desde o início, Deus foi avisando o que iria acontecer, que viria o juízo, que viria o juízo, né? Então, assim, eu acho que... Essa passagem que você falou, eu sou completamente apaixonado por ela. É o Amóis 378, né? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, aos seus servos. E o 8, para esse nosso momento, o versículo seguinte, o 8, ele diz assim, rugirá o leão e não se temerá? Falará o Senhor e não se profetizará? É brilhante. Exato. Brilhante mesmo. Exato, é. E Deus está nos preparando aí, quando nós... nos preparando para esse final dos tempos. E como nós estamos vendo os sinais para o final, então é mais do que nunca nós devemos ficar alerta. E por isso é que a gente está... Olha, não, o nosso som parece que está funcionando. quem é que está falando? A Lília. Lília, aqui o som está funcionando para mim, eu não sei se para as outras pessoas. Vamos ver aí. Deu uma travadinha antes, mas depois voltou. Foi coisa rápida. Enfim, nós estamos... temos que nos preparar, né? E muita gente... muita gente não está dando atenção ao que vem acontecendo. Então, esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui para poder também sermos voz de Deus para alertar o povo. Aqueles que, às vezes, a palavra, pelo menos o Apocalipse, as pessoas têm medo de ler, acham complicado, mas, quando nós entendemos, né? A palavra, quando nós estudamos, quando nós correlacionamos os textos, então nós temos um entendimento, uma abrangência maior, né? Do que realmente ali, no caso, João está querendo dizer no Apocalipse. Então, vamos lá, pastor. É uma palavra de esperança, né? É uma palavra de esperança. É de esperança, exato. Exatamente. Então, a Grande Tribulação, a Grande Tribulação, ela faz referência a um período de juízos de Deus que antecedem a volta visível de Cristo, né? Essa é a principal definição. A Grande Tribulação faz referência a um período dos juízos de Deus que antecedem a sua volta visível, que é quando todo o olho verá no final da Grande Tribulação. A primeira ocorrência da Grande Tribulação vai aparecer no sermão, pelo menos da expressão Grande Tribulação, vai aparecer em Mateus 24, que é o sermão escatológico, o sermão de dores de Jesus, como resposta à pergunta dos discípulos, né? Porque ele vê o templo, aquela magnificência toda, se nós voltarmos no capítulo 23, ele está dizendo Ah, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha e vocês não quiseram, em verdade eu vos digo que vós não vão me ver de novo até que vocês digam Baruque Rabado é Shana Donai, bendito que vem em nome do Senhor. Então ele tem uma sentença e isso é muito importante porque essa frase dele demonstra que o seu discurso entrando em Mateus 24 trata-se então do período da Grande Tribulação, que é a septuagésima semana de Daniel, que nós vamos explicar essa noite, e que por conta disso não é assunto do arrebatamento conforme nós já falamos anteriormente, é justamente a semana de juízo porque Israel rejeitou o Messias. Então, esses são os primeiros momentos. Outra coisa importante antes de lermos as referências bíblicas é que existem três maneiras de ler a Grande Tribulação, uma delas é a dispensação futurista, outra é a preterista e outra é historicista. E os seus nomes definem muito. O dispensacionalismo futurista entende que a Grande Tribulação é para um tempo presente por causa das informações que Jesus deu. O anticristo em Mateus 24,15 profana o templo, então tem que ter uma reconstrução do terceiro templo, ele faz ligação com as profecias de Daniel, diz que é um tempo sem igual e faz uma série de correlações para o futuro. Já a interpretação historicista entende que isso aconteceu em 70 depois de Cristo, o que nós sabemos que não pode ser porque não teve em 70 anticristo, falso profeta, marca da besta, não aconteceu e conforme a própria passagem que a pastora vai ler, vai mostrar para nós que isso não pode ter acontecido. E a interpretação historicista é muito parecida com a preterista, exceto que ela coloca algumas coisas ainda para o tempo futuro. E se alguém quiser saber mais assim quem que é historicista, historicistas são nossos irmãos do sábado. São historicistas. Então só para a gente situar aí. Então, pastor, vamos ler as referências bíblicas? Vamos, vamos lá. Olha, deixa eu ver aqui o nome dele, o João Cruz, ele perguntou aqui em Apocalipse 3.10 qual é a preposição que encontra naquele tempo apo ou eca? Eu não sei se ele está falando da preposição na hora da tribulação ou na hora ou na tribulação. Eu, na minha versão e o que eu entendi de todas as que eu já li ele vai livrar da hora da tribulação. Não é isso? Sim. Tanto a versão do rei James e a King James que é a tradução mais fiel do mundo ao original quanto a Almeida as outras traduções todas, a King James inclusive que o pessoal usa mais aqui no Brasil ela é muito interessante que ela vai direto e fala vou arrebatar vocês e livrar da tribulação. Então, a referência não é livrar como livrou Noé no dilúvio mas livrar da. Isso é da extremamente interessante porque eu vou livrar da eu não vou livrar na tribulação. Exato. Isso é muito importante. Muito importante. Então, vamos lá, pastor. Qual é o texto bíblico que nós vamos ler aqui? Primeiro, Mateus 24, 21. 21. Ok. Diz assim Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem jamais haverá. Essa sentença de Jesus é extremamente importante porque ela mostra que a tribulação não pode ter acontecido em 70 não pode ter acontecido em uma parte dela porque o que ele acabou de dizer aí nas palavras da pastora Maria Ângela, pessoal que a grande tribulação é um período sem igual que nunca houve na história e tampouco haverá. Então, a perseguição que a igreja primitiva por exemplo enfrentou foi algo terrível mas não se compara com a tribulação. A perseguição de Hitler aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial foi algo terrível mas não se compara ao período da grande tribulação porque o período da grande tribulação é o próprio Satanás encarnado tentando imitar a Deus imitar a Cristo e isso é algo muito importante porque assim como é a trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo ele vai se manifestar nesse período de Mateus 24 que é a tribulação como o antipai que é o dragão que entrega o poder ao anticristo e o anticristo conforme o seu nome está dizendo ele é o anticristo e o falso profeta que vai testemunhar do anticristo ele é o antispírito então é um período não só onde as hostes espirituais da maldade estão lançando dados inflamados na mente mas é onde o próprio Satanás vai estar habitando na terra querendo profanar o templo de Deus que então terá sido reconstruído e querendo parecer Deus e tocando fogo na coisa tocando terror e perseguindo quem é judeu quem é cristão quem crê nessa mensagem então essa sentença de Jesus é muito importante porque ele diz é um período que nunca houve igual nem tampouco haverá então assim é um período catastrófico e é o que João relata através da abertura dos selos dos cavalos das taças que são derramadas ali cada ponto daquele que é falado em apocalipse é exatamente o que acontecerá é João tendo a revelação das coisas terríveis que irão acontecer não é exatamente inclusive do versículo 9 em diante de Mateus 24 até o final nós encontramos o paralelo disso com tudo que o João está contando no apocalipse isso também então é Jesus fala um sermão geral e o João sai detalhando ele com selos com trombetas com taças não é então é é muito interessante nosso segundo texto é Marcos 13 19 Marcos 13 diz assim porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora nem jamais haverá outra definição também através agora do Marcos Jesus novamente confirmando não é um período que se possa confundir isso quer dizer que ninguém mas será que nós já não estamos vivendo a tribulação será que a pandemia já não é a tribulação não é porque é um período sem igual é um período sem comparação quando quem estiver na tribulação não terá dúvida de que ela aconteceu porque de tanto que se fala as lives as pregações as coisas vai ter um camarada que é um líder mundial vai ter um líder religioso juntando cristianismo islamismo judaísmo e fazendo todo mundo convergir para esse líder mundial haverá um signo uma marca um símbolo que vai conectar a adoração a esse líder então é um período que é inconfimente o que nós vivemos hoje em Mateus 24,8 princípio das dores não é? princípio das dores é muito importante pode falar pastor inclusive aqui o versículo 20 ele diz que se o senhor não tivesse abreviado tais dias ninguém sobreviveria quer dizer então não tem como a gente é algo que ainda irá acontecer porque se nós pensarmos que nós estamos vivendo a grande tribulação como tem alguns que dizem que nós já estamos na grande tribulação e no entanto a gente sabe que não ela não começou e nós temos aí na palavra o respaldo da palavra que nós não estaremos aqui assim nós cremos a igreja será arrebatada então nós não estaremos aqui para ver isso se cumprir e nós esperamos que cada pessoa que esteja aí nos ouvindo e que possa passar isso para frente ele seja um porta-voz das boas-novas da salvação para que eles também não tenham que passar por esse tempo não é? e esse é o ponto por isso que eu enquanto estava orando aqui aliás sentiu de ler o Ezequiel 18 porque ele está dizendo ele está anunciando o juízo mas está dizendo muda o coração de vocês muda a mentalidade do espírito arrepende vocês não passam por isso é essa a ideia ele tem que executar o juízo porque é sua justiça e se alguém perguntar puxa vida mas é um período tão terrível sem igual por que é que Deus vai fazer isso? Deus não vai fazer isso segundo a Tessalonicenses 2 o Paulo diz assim já que vocês querem tanto o erro Deus lhes entrega a operação do erro é a questão do livre-arbítrio né pastor? é a escolha eu vou botar vocês na grande tubulação porque eu sou um Deus mau não tem nada com isso pelo contrário eu sou um Deus de amor mas as pessoas querem tanto uma oposição a Deus querem tanto estar longe de Deus afastados de Deus e Deus ok tudo bem eu dei um período de graça que já vai pra dois mil anos e vocês não querem essa graça então eles entregam a operação do erro e isso é muito importante compreender exato não é Deus é a pessoa que vai com os próprios pés é igual o negócio de falar Deus manda fulano pro inferno Deus não manda ninguém pro inferno não ele não criou o inferno pro homem criou pra Satanás e os seus anjos quem vai pro inferno vai com as próprias pernas vai pro quem? é estranho dizer isso mas vai porque ele diz eis que põe dentro de ti a vida e a morte a bênção e a maldição aconselho-te pois escolhe a vida escolhe hoje o que você vai seguir a nossa outra referência bíblica que é 2 Tessalonicenses isso eu mandei no seu whatsapp acho que não deu tempo de ver que é 2 Tessalonicenses 1 versículo 6 a 8 2 Tessalonicenses 1 6 a 8 que são textos que vão começar a demonstrar pra gente o porquê da tribulação e aí a gente começa a coisa a ficar gente mas por que que vai ter tribulação esses textos começam a mostrar isso pode ler pra gente mostrar então diz assim 6 a 8 é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus olha que coisa maravilhosa e quando alguém pergunta assim puxa mano por que ele vai fazer isso gente tem razão de por que não obedeceram o evangelho é só a única explicação é uma oposição realmente a Deus uma oposição maligna pessoas realmente querendo servir ao maligno porque o evangelho é João 3,16 né porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se obedeceu para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna quando a pessoa rejeita esse amor só lhe resta juízo então por isso vem a tribulação a pastora leu pra gente é justamente sobre aqueles que rejeitam o evangelho isso aí constitui pastor uma outra prova de por que que a igreja não vai passar pela tribulação ora a igreja aceitou o evangelho tornou-se noiva do cordeiro aquela noiva de que Paulo fala aos corintes capítulo 11 versículo 1 e 2 estou zeloso por vós com zelo de Deus para vos apresentar como virgem pura a um só senhor a Cristo então não é ninguém nós não somos noiva do Cristo e noiva do Satanás ou de outro sistema do mundo de maneira nenhuma nós pertencemos a Cristo agora curiosamente no verso 2 ele segue dizendo assim mas eu temo eu estou zeloso por vocês mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva muitos estejam enganando vocês nesses últimos dias então quando nós nos voltamos para a Bíblia a resposta está lá né a orientação está lá a coisa está toda lá né é e Jesus disse que nos últimos dias haveriam né os enganadores muitos até os próprios eleitos seriam enganados não é verdade e a gente tem visto você fala pode falar eu tenho visto né pastor assim e isso é uma preocupação porque ao mesmo tempo que nós temos essa essa facilidade de nós estarmos aqui falando você no Brasil eu aqui nos Estados Unidos as pessoas nos assistindo isso está aberto para o mundo inteiro e está aberto para todas as linhas de pensamento e para as pessoas falarem o que querem então com isso eu tenho eu me entristeço quando eu escuto certas coisas que levam as pessoas ao engano outro dia eu estava eu estava ouvindo uma aula uma videoaula sua e aí ela passou de um vídeo para outro de um outro rapaz eu criei um pastor e eu comecei a escutar e eu falei olha que interessante um rapaz novo ele tem a mesma linha de pensamento mas chegou num ponto que ele tocou que eu falei opa isso aí não está na Bíblia isso não é bíblico aí eu vi assim quanto como que está fácil se a pessoa não tiver o conhecimento então como o próprio Oséias disse o meu povo perece por falta de conhecimento nos dias de hoje é a mesma coisa se nós não tivermos aprofundados na palavra de Deus até os eleitos podem ser enganados porque está cheio por aí né exatamente e quando você diz essa questão de os eleitos enganados isso vai aparecer em Mateus 24 três vezes Jesus vai repetir isso três vezes no sermão de Mateus 24 acautelaivos que ninguém vos engane vai haver um período de enganação de apostasia tal que se for possível até os eleitos serão enganados vigia e tal olha como que ele está chamando e se não fosse uma coisa possível e tão importante ele não repetia três vezes no discurso ele falou no versículo 4 falou no versículo 11 falou no versículo 24 no mesmo discurso ele fala três vezes para acautelar do engano da falsa doutrina e é impressionante né pastor chega a incomodar a gente com a inquietação porque a gente começa às vezes a ouvir uma mensagem na internet e a pessoa está lá e aparentemente você fala uai esse negócio é de Deus aí está falando a palavra uai e você começa aí daqui a pouco vem um ensino que confunde que bagunça que é a característica do final dos tempos a coisa bem maquiada de palavra ela vem parecendo que é a palavra de Deus mas ela traz confusão uma mensagem que confunde as pessoas né pastor o João o João está perguntando aqui está falando né a igreja vai reinar no céu por sete anos e volta para a terra e fica para sempre na terra nós vamos falar né sobre os sete anos são as bodas né e nós vamos falar sobre o milênio depois se você quiser falar um pouco sobre isso mas assim nós ainda vamos ter aí trinta minutos então eu queria que nós fizéssemos aquele mesmo esquema que nós fizemos semana passada de nós deixarmos os últimos quinze minutos para as respostas então faremos isso então não vou nem tocar agora vamos continuar porque nós precisamos numa linha de raciocínio minha eu precisava que você lesse ainda Amói 5, 18, 19 e aí eu gostaria de ler Daniel 9 que é o texto das setenta semanas a gente faz essa explicação que eu acho que vai trazer muita luz e aí a gente pode caminhar para responder os irmãos fazer a oração final que eu acredito que tem sustentado muita gente tem falado das nossas orações no final Amém porque esse conhecimento ele vem e liberta ele vem e transforma mas aí uma vez que a pessoa foi instruída da verdade o diabo fica querendo roubar aquela coisa roubar, exato quando a gente ora para que Deus ele cele ali e acabou verdade então vamos lá João a gente te responde daqui a pouquinho vamos lá Amói 5, 19 18 e 19 18 e 19 ai de vocês que anseiam pelo dia do senhor o que pensam vocês do dia do senhor será dia de trevas não de luz será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso como alguém que entrasse em sua casa e encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente o 20 o que eu peço de 18 e 19 só de 18 e 19 ok por que eu peço essa leitura porque ele está dizendo que olha tem salvação na tribulação tem mas vai ser um período muito terrível vai ser um período muito difícil então ele está justamente afirmando o quão terrível vai ser o cara vai tentar levar a mão na parede para acender a luz e vai ser picado é uma coisa muito forte que diz o seguinte gente não se arrependa seja cheio do Espírito Santo para poder pastor sua internet sua internet está travando um pouquinho eu não sei eu acho que por aqui começou o tempo virar e eu acho que pode estar afetando senão que tem isso mas vamos continuar vamos vamos então eu acredito que as pessoas estejam em casa entendendo o que é a grande tribulação e um outro texto que é esse de Daniel 9 versículo 24 ao 27 que eu considero de extrema importância porque é o seguinte a grande tribulação pessoal que está em casa a grande tribulação de que Jesus está falando Amós Paulo esses textos que foram lidos isso é a septuagésima semana de Daniel ou seja a semana de número 70 eu não sei se vocês tem aí no gabinete se o pastor Moisés tem pastor a maioria das igrejas aqui no Brasil tem um mapa no gabinete pastoral que é aquele do plano divino através do século vocês tem aí que é a estátua do sonho de Nabucodonosor o pessoal aqui costuma ter muito porque a pessoa fica muito impressionada com aquilo e acaba sendo um bom mecanismo de evangelização porque a septuagésima semana de Daniel é a profecia mais importante da Bíblia a profecia das 70 semanas que vai apontar para a grande tribulação é extremamente importante porque ela diz quando Cristo ia aparecer pregando ela narra a grande tribulação ela é muito importante e ela diz qual é afinal de contas o propósito da grande tribulação e eu gostaria de ler aqui para nós Daniel 9 do 24 ao 27 vou ler esses três versículos bem pausado para poder explicar para os irmãos então você que tem em casa preste muita atenção agora Daniel 9 24 diz assim 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para que? então o que são as 70 semanas? 70 semanas equivalem a 490 anos porque a expressão semana de anos ela é bíblica aí você que está assistindo aí se quiser entender porque que a expressão é semana de anos isso faz referência às festas proféticas a festa das semanas então a expressão semana de anos ela é bíblica mas só entende melhor quando a pessoa está estudando cultura bíblica cultura de Israel vai observar as festas proféticas aí essas expressões que às vezes parecem um pouco enigmáticas elas vão aparecendo e eu gosto de citar isso porque tem muita coisa que às vezes a pessoa fala assim ah gente isso não tem resposta isso não tem resposta isso é mistério e não é mistério está na bíblia mas a bíblia precisa ser estudada por isso eu sempre te chamo muita atenção olha a leitura devocional é muito importante não pode deixar de ter mas o estudo bíblico é fundamental então ele diz que 70 semanas de anos que equivalem a 490 anos estão determinadas sobre o teu povo que povo? o povo do Daniel povo de Israel de Israel e tua santa cidade Jerusalém para que? aí ele apresenta sete propósitos quais são os propósitos das 70 semanas que vai culminar na grande tribulação fazer cessar a transgressão olha a importância então das 70 semanas da grande tribulação para dar fim aos pecados gente significa que depois desse período olha bem para espiar a iniquidade para trazer a justiça eterna para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos então não é uma qualquer coisa não depois que acabar 70 semanas de Daniel e a última que é a grande tribulação vai acabar a transgressão vai dar fim aos pecados vai espiar a iniquidade trazer a justiça eterna não é a justiça para ontem a justiça só para hoje ela mais ou menos ela de alguma não é justiça eterna e vai selar a visão não vai ter mais visão necessidade de visão de profecia então ela é um marco muito importante na história não é? isso é muito importante entender então o propósito da grande tribulação é um propósito de purificação dessa terra por isso tem os selos por isso tem as trombetas por isso tem as taças por isso há essa alteração climática por isso há essa movimentação de fogo que a pastora já pregou aí sobre o Pedro dizendo que o primeiro mundo acabou de dilúvio esse fogo porque vai depois do período da tribulação ou durante o período da tribulação a terra vai passando por uma reforma para começar então a pergunta do João que é os mil anos do reinado de Cristo do reinado de Cristo exato a profecia das 70 semanas é muito importante quando chega no versículo 25 ele diz assim sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido o príncipe sete semanas e sessenta e duas semanas as praças e as circunvalações se reedificarão mas em tempos angustiosos o que que Daniel está dizendo para nós porque ele falou sete semanas mas sessenta e duas porque essas sete semanas ainda fazendo referência a festa das semanas a festa das primícias é o período onde haveria a reconstrução dos muros e da cidade sete semanas são quarenta e nove anos mais sessenta e duas semanas vão totalizar os sessenta e nove anos depois das sessenta e duas semanas mais as sete será morto ungido e já não será e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário e o seu fim será num dilúvio até o fim haverá guerra desolações estão determinadas esse verso 26 foi por causa dele que Jesus chorou no domingo de Ramos pastor porque essa profecia aqui está dizendo que sete semanas de anos mais sessenta e duas semanas de anos que juntas então dão sessenta e nove semanas de anos ou seja quatrocentos e oitenta e três anos depois da ordem para restaurar Jerusalém e quando é que essa ordem sai quando é que ela surge em Neemias capítulo 2 versículo 1 ao 8 Jesus chora então e lamenta porque alguém mas por que que Jesus estava chorando e lamentando como é que eles vão saber que ele é o Messias se eles estivessem estudando o apocalipse do antigo testamento que é Daniel eles saberiam porque quatrocentos e oitenta e três anos depois que foi dada a ordem por Artaxerxes para restaurar e edificar Jerusalém o Messias ia aparecer pregando ungido e seria morto então eles não tinham olha como que isso se assemelha ao nosso tempo pastor eles não tinham como saber o dia e a hora mas eles tinham como saber o tempo tempo pela profecia então eles sabiam que naquela época o Messias apareceria pregando em algum momento e seria morto seria cortado que é porque está profetizado né então só que você sabe o que é que aconteceu no tempo de Jesus eles disseram que Daniel era muito alegórico qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência Daniel é muito alegórico deixa Daniel para lá Daniel tem muito símbolo vamos estudar a lei e os profetas não é assim hoje? não estuda Apocalipse não Apocalipse é muito simbólico Apocalipse é muito difícil é eu fico confuso vamos ler os evangelhos só não é? vamos ler os evangelhos só deixa isso aí e aí vão perder o tempo da visitação assim como o povo de Israel e Jerusalém e aí ele nos dá uma informação agora no verso 27 a respeito da grande tribulação muito importante ele firmará quem? ele quem? o príncipe que há de vir que é o anticristo que é o povo do qual destruiu Jerusalém em 70 ele firmará aliança com muitos por uma semana porque até então o anjo Gabriel disse para Daniel que iam passar 70 semanas para acabar o pecado para acabar a transgressão e para entrar a justiça eterna então 69 semanas de anos se cumpriram mas falta uma semana e por que que não se cumpriu direto 70 semanas de anos direto? por que que houve esse parênteses na profecia entre a 69 e a 70 que é a tribulação Paulo explicou isso aqui lá na sua carta aos romanos dizendo que é o tempo dos gentios gentios Jerusalém seria pisada pelo gentios e esse gentio sou eu é você você que está assistindo essa live é o período entre a 69 semana e a 70 que é a tribulação é o período que a gente chama de graça de graça é a dispensação da igreja a dispensação da graça não é? então ele firmará aliança com muitos por uma semana mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares e sobre a asa da abominação virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele então a última semana de Daniel não se cumpriu porque ela finaliza uma vez que ocorra a semana de Daniel que é a grande tribulação e Jesus disse que essa semana de Daniel essa tribulação é um período sem igual outra importância para se dizer porque que é um período sem igual porque é um período gente que vai dar fim aos pecados vai acabar com a iniquidade vai estabelecer a justiça eterna para entrar no milênio por isso ela não poderia ter se cumprido em outro momento por isso a importância de se compreender a tribulação e por isso a igreja não vai passar pela tribulação ela é o período dos juízos de Deus sobre todos aqueles que rejeitarem o evangelho que rejeitaram e é o tempo do tratamento e da oportunidade que Deus dará aos judeus exatamente porque agora ele se volta para os judeus tanto que quem são os pregadores da grande tribulação os 144 mil 12 mil de cada tribo de Israel pregando e as duas testemunhas pregando em Jerusalém junto ao monte das lamentações com grandes poderes e sinais agora esses elementos esses detalhes aí eu vou deixar para a pastora a gente conversar no inbox porque agora nós temos uma vez que definimos o que é a grande tribulação nós precisamos agora saber conclui com a morte pastor parou geral eu fiquei aqui falando para te dar um tempo aí tá eu não ouvi porque na verdade eu não sabia se tinha travado aqui ou se tinha travado aí eu falei porque para mim o seu que aparentemente travou e eu fiquei me vendo aqui aí eu continuei falando eu também mas eu não sei o que eles ouviram não então vamos lá você falou que a gente vai agora passar alguns nós já explicamos o que é a grande tribulação agora vamos passar para a próxima etapa aí eu falei aqui o seguinte disse assim agora faltamos ver as duas testemunhas 144 mil os selos as trombetas e as taças seus pormenores e que eu ia conversar com você em box ou por telefone para nós decidirmos se fazemos uma sequência detalhando essas coisas ou se salta para o milênio mas eu ressalto que eu estou pronto para servir o que a pastora decidir eu obedeço pastor eu acho bem interessante que nós façamos assim que a gente faça detalhado porque eu acho que a grande oportunidade que todas as pessoas terão de entender o apocalipse e aquilo que ali está escrito porque se nós passar a falarmos a grande tribulação e vão acontecer várias coisas mas o que está escrito em apocalipse aí deixa como é tudo muito em simbologias em alegorias as pessoas vão continuar no ar sobre os acontecimentos então vamos vamos dar sequência vamos alinhar vamos trabalhar isso aí tudo vamos explicar o que é porque tem muita dúvida assim gente vai ter morte na tribulação ou não vai vamos mostrar as referências bíblicas vamos discutindo aí então aproveitando inclusive lembrando os irmãos que eles também podem adquirir o livro escatologia esperança para o nosso tempo que também tem tem bastante detalhado ali e então entender até esse nosso momento das lives como um curso online que nós vamos aí fazendo e vamos alinhando pelo que eu estou olhando aqui do relógio que eu botei aqui no alto nós estamos no momento das perguntas das perguntas eu vou estou voltando aqui porque tem a do João eu acho que a do João foi a primeira aqui tá pastor a igreja vai reinar no céu por sete anos e volta para a terra e fica para sempre na terra pode responder pastor então veja os sete anos não é reinando no céu é casando com Cristo que está acontecendo nos sete anos logo após o arrebatamento João a igreja é arrebatada passa pelo tribunal de Cristo que nós já discutimos em lives passadas passa pelo tribunal de Cristo e acontece então as bodas do cordeiro que é o casamento de Cristo com a igreja no céu tanto que na páscoa quando ele iniciou a ceia ele disse eu não vou comer com vocês de novo essa ceia até fazê-la no reino do meu pai então a igreja vai ceiar com Cristo no céu enquanto na terra está acontecendo a tribulação o momento onde a igreja reina é no milênio como esposa do cordeiro não é e o milênio ainda não é o estado eterno ele é a última dispensação da humanidade eu no meu vocabulário eu costumo falar assim é a última peneira de Deus para selecionar quem vai entrar na eternidade é isso que é o milênio né ok a Janete está um dia igual a um ano pastor para Deus essa pergunta da Janete ela muito provavelmente a Janete é aí de você da New Life Janete Marques não reconheço não é porque eu queria dizer o seguinte Janete e a pastora Maria Ângeles que estão ouvindo quando a gente parte para essa afirmativa ela normalmente é porque ela vem influenciada pela igreja do sábado porque os irmãos nossos irmãos do sábado eles entendem que sempre isso vai se referir a um ano justamente por causa das profecias de Daniel mas não é um dia para o Senhor é como mil anos mil anos como um dia mas não um ano literalmente não um ano literalmente isso normalmente vem por causa da ideia das duas mil e trezentas tardes e manhãs que não são dois mil e trezentos anos são mil cento e cinquenta dias né deu uma travadinha não deu essa semana começou na morte de Jesus essa última semana repete a pergunta para mim pastora porque travou essa semana começou na morte de Jesus não 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 começou justamente esse é o entendimento dos nossos irmãos do sábado eles entendem que a semana a última semana de Daniel ela vai acontecer no período da igreja primitiva a última semana de Daniel não aconteceu na igreja primitiva porque conforme falamos no início da live a última semana de Daniel é a grande tribulação ela não aconteceu no passado e ela não está acontecendo agora ela vai acontecer no futuro porque ela é um período sem igual que nunca houve e isso é normal esse tipo de dúvida acontecer e quando eu explico assim é porque eu sei que os nossos irmãos do sábado influenciam muito porque eles tem muito tem o canal deles e tem aquela coisa que influencia a escatologia então a semana de Daniel ela não aconteceu no tempo de Estevam não aconteceu no período da igreja primitiva é um período que nunca teve igual e nem tão pouco haverá e dentro dele tem anticristo falso profeta marca da besta selo trombeta taça e depois que ela acontecer vai acabar por isso que eu queria ler Daniel 9 versículo 27 porque uma vez que ocorra a grande tribulação espiou a iniquidade acabou o pecado estabeleceu a justiça eterna então não pode ter acontecido senão o mundo não estava de cabeça para baixo do jeito que estava exato a Júlia está perguntando aqui pastor o que acontecerá durante o milênio aqui na terra em apocalipse 20 fala que satanás será solto mais uma vez e enganará os povos de todas as nações do mundo mas o que ocorrerá nesses mil anos nos mil anos nós teremos uma live especificamente para isso mas você não vai ficar sem a resposta o milênio é um período onde Cristo reina na terra de uma maneira bem clara o milênio são as profecias que foram ditas no antigo testamento a respeito de Abraão de Isaac de Jacó e da promessa que Deus fez a Abraão de que o povo de Israel ocuparia uma terra que até hoje não foi ocupada a demarcação dita a Abraão dita no Velho Testamento não ocorreu ainda Israel vai ocupar essa terra no milênio quando eles serão essa nação então sacerdotal que vai representar entre o povo e Cristo conosco casado que é a igreja então o milênio é o reino de Deus na terra uma prévia desse reino onde o próprio Cristo estará reinando aqui nos mil anos e as pessoas viverão centenas de anos a ferocidade dos animais vai ser tirada doença não mais vai ser um estado assim de uma perfeição que ainda é um pré ou uma preparação para a eternidade para a eternidade e Satanás vai ser solto porque é como Deus dá o livre-arbítrio Jesus vai estar aqui reinando conosco mas não vai impor nada e a pessoa ainda vai ter tempo de fazer uma escolha escolha o bem ou escolha o mal para depois ele exercer o juiz eterno de enviar o Satanás e os demônios e todos aqueles que negaram e que vão contra as nações que vai ser ali aprisionado já já vai ser lançado em um inferno com relação a ele ser solto no final do milênio é porque ele fica preso os mil anos as pessoas ficam vivendo sob o governo de Cristo um governo de paz mas aí ele precisa ser solto no final dos tempos do milênio para que seja revelado quem está com Cristo porque ama Cristo ou quem está com Cristo porque ele multiplica peixe e pão que ele falou isso lá no João ele falou nós te amamos ele não me ama nada Jesus era excelente como psicólogo porque ele confrontava as pessoas naquela coisa que mais o rapaz chegou lá cheio de grana e falou Senhor já fiz tudo Jesus conhecendo o coração dele falou assim agora reparte os teus bens não significa que todo rico todo milionário tem que repartir metade com os pobres não é isso é porque ele conhecia aquele menino conheceu a intenção do coração exato e agora em João o pessoal diz que ama ele ele fala não me ama nada vocês estão andando atrás de mim porque eu multiplico pão e peixe e o milênio tem essa ideia essa peneira o satanás é solto no final porque na hora que o satanás fala assim que esse negócio de crente esquece isso vem cá que eu satisfaço você então muita gente quando o satanás for solto no final do milênio vai mostrar que na verdade ele quer é a satisfação da carne ele quer quem é que resolva o meu problema é o pragmatismo da igreja que as vezes é um problema o Levi está perguntando aqui pastor os 144 mil pregarão apenas em Israel ou também pelo mundo pelo mundo porque inclusive por isso Israel sofreu a diáspora os 144 mil estão espalhados no mundo tem gente dos 144 mil no Brasil na Rússia no Japão na China estão espalhados então quando ocorrer iniciar a grande tribulação os 144 mil vem pregando dos quatro cantos do mundo para ir parar em Israel em Jerusalém e as duas testemunhas sim estão pregando só em Israel só em Israel 24 mil pregando no mundo inteiro evangelizando pregando o evangelho do reino no mundo inteiro parece que tinha subido uma pergunta deixa eu ver se eu consigo abaixar que é o negócio das ressurreições está aqui o João está perguntando pastor sobre as ressurreições vai haver quantas? uma duas ou três no final dos tempos essa confusão acontece porque quando João fala no apocalipse sobre primeira ressurreição e sobre segunda primeira morte segunda morte o ponto de partida para nós entendermos isso é Paulo chamar a morte e a ressurreição de Cristo de primícia dos que dormem então a primeira ressurreição ela acaba acontecendo em fases porque a primeira ressurreição e mais importante obviamente é a de Cristo que Cristo morre e ressuscita e até que Cristo morresse e ressuscitasse ninguém ia para o céu todo mundo descia para o seio de Abraão que ficava na região dos mortos que o novo testamento chama de Hades e o antigo testamento chama de Sheol ou Seol cada um às vezes vai pronunciar de uma maneira uma vez que Cristo morre ressuscita e vai ao céu como primícia ele é o primeiro a entrar no céu ele leva cativo cativeiro e agora leva todos os mortos para lá quando Cristo morre e ressuscita acontece um terremoto em Mateus 27 e muita gente ressuscita e essas pessoas não ressuscitam para ser arrebatadas para o céu não elas ressuscitam e voltam para o convívio do povo então isso também faz parte da primeira ressurreição porque a primeira ressurreição que inaugura a entrada no céu é a de Cristo mas muitas outras ressurreições vão acontecendo após isso tanto depois a ressurreição dos mortos no momento do arrebatamento e a transformação dos corpos dos vivos depois tem a ressurreição em Apocalipse capítulo 20 versículo 3 que diz e aqueles que foram mortos na tribulação porque não aceitaram a marca da besta na mão nem na testa e não negaram a Cristo eles vão ressuscitar e reinar com Cristo por mil anos então tudo o que acontece entre a morte crucificação morte e ressurreição de Cristo até o final da tribulação ainda é a primeira ressurreição a segunda ressurreição é o que vai ocorrer depois do milênio que é para o trono o julgamento do trono branco é isso? é isso aí ok aí o João está perguntando aqui pastor o Espírito Santo será tirado da terra quando chegar a grande tribulação? esses assuntos serão maravilhosamente detalhados nas nossas lives da tribulação a confusão acontece em 2 Tessalonicenses 2 quando o texto diz assim e agora ele não se manifesta porque tem um que o detém até que seja tirado e aí todo mundo entende que a restrição que vai ser retirada é o Espírito Santo muita gente entende isso só que a gente tem que partir para os seguintes raciocínios o Espírito Santo é Deus e Deus é onipresente não é possível você tirar alguém que é onipresente de algum lugar tanto que o Davi fala assim para onde eu vou me esconder do Senhor se eu for para o céu é tua habitação se eu for para o mais profundo abismo botar minha cama lá o Senhor está lá me vendo também o Gênesis 1 diz e a terra estava sem forma vazia e o Espírito de Deus pairava então não existe lugar onde o Espírito Santo não esteja como as pessoas se converterão na tribulação através do Espírito Santo porque quem convence um homem do pecado da justiça do juiz é o Espírito Santo e não o pastor Rodrigo não a pastora Mariângela não o pastor Moisés quem convence é o Espírito Santo então sem o Espírito Santo na tribulação não haveria salvação então que restrição é essa que Paulo está falando em 2ª Tessalonicenses que impede o anticristo de se manifestar a igreja porque a igreja é escudo e broquel Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja então a igreja que está aí rodeando as muralhas de Jericó que fazendo aqui uma analogia com o inferno analogia é então a igreja que está seteando essa coisa e arrombando os portões e atacando o inferno quando a igreja foi embora gente durante essas ministrações lá no pastor Marcelo em São Paulo sábado, domingo uma coisa me chamou muita atenção pastor eu ministrei sábado domingo de manhã e domingo à noite e foi muito mover foi um negócio muito tremendo mas me chamava atenção que ele além de ter diáconos ele tinha os intercessores e os intercessores eu ficava pregando e ficava uma pessoa à minha esquerda assim com as mãos estendidas na minha oração na minha direção e intercedendo repreende os demônios queiba o mal não deixa o senhor nada atrapalhar o entendimento então tinha e se sentisse ele me conta isso hoje de manhã se em algum momento oculto a gente sentisse um momento mais assim que poderia ter alguma coisa que estivesse atrapalhando eles iam para a sala os intercessores deixavam o local e iam para a sala de intercessão e lá levantavam o clamor eu fico emocionado foi um momento muito forte então a igreja que é esse poder de oração é que está impedindo o anticristo de manifestar se uma pessoa fica arrebatada ele toca o terror isso bom pastor nós vamos responder a última porque está faltando dois minutos para os irmãos é verdade que os calvinistas são pós e os arminianos são pré? existem vários presbiterianos porque eu falei presbiteriano pastor eu falei calvinista eu acabei falando o nome da denominação existem vários irmãos calvinistas ao contrário do que muita gente pensa porque todo mundo pensa que calvinista tudo é amilenista não é o dispensacionalismo para se ter uma ideia ele começa com os calvinistas e muita gente não sabe disso muita gente não sabe disso então não dá hoje em dia mesclou-se muito os ensinos o acesso então hoje nem dá para você falar muito assim essa denominação inteira é tal coisa porque as pessoas estão tendo acesso a estudar e as vezes ele percebe que as vezes a ideia da denominação é uma ideia que historicamente veio assim mas que talvez não seja bem daquele jeito e com isso é importante dizer que nós não estamos dizendo aqui que ninguém que fulano não seja de Deus ou que denominação tal não seja de Deus todos nós somos mas cada um atua numa área né pastor com certeza parte dos calvinistas são amilenistas mas não todos alguns deles são mas não todos talvez responder a isso não seja relevante para o nosso porque nós não não sei se você vai concordar comigo nós não nos propomos a falar da denominação A ou B se ela é exato nós estamos falando assim o que o texto bíblico diz que é bíblico sem entrar no mérito se os nossos vizinhos da denominação A, B ou C então né é vale vale citar aí né como você sempre cita né Agostinho de Pomo o que ele fala então vale citar isso que na doutrina básica nós só nós temos unidade estamos alinhados alinhados na diferença nós temos o que o respeito né e sobre todas as coisas tem que prevalecer o amor acabou é só isso que importa né nós respeitamos a maneira deles pensarem e eles respeitam as nossas e nós nos alinhamos naquilo que é básico pro mesmo céu pro mesmo céu servindo o mesmo Deus né amém pastor vamos orar porque nós temos um minuto então vamos orar pastor a hora e eu concordo de cá amém 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 o Deus eterno é pelo poder e autoridade do nome de Jesus que nós nos colocamos aqui Senhor para glorificar o teu nome para te exaltar acima de todas as coisas quero clamar por este povo que nos ouve nesta hora Pai que o Senhor venha alcançar os seus corações selar as suas mentes no selo do espírito Pai para que haja entendimento da tua palavra Pai e que através do entendimento Senhor venha a libertação venha a cura a transformação protege Senhor a cada um deles livrando-os de todo o mal Senhor guardando os seus lábios que o que o que o que suas o que o que as suas são pessoas nevoo pauta